Música Olá, boa tarde. Episódios de violência envolvendo torcedores dentro e fora de estádios de futebol levaram o Poder Judiciário a reunir numa audiência promotores, dirigentes, representantes de torcidas organizadas e da Polícia Militar. Representantes das duas maiores torcidas organizadas de Maceió participaram de uma audiência de conciliação comandada pelo desembargador Tutimé Zairan de Albuquerque, no Tribunal de Justiça de Alagoas. Temporariamente proibidas de frequentar os estádios devido aos episódios de violência registrados nos últimos meses, elas tentam um acordo com a Justiça. Tutimé Zairan garantiu que a discussão servirá para estabelecer a harmonia entre as torcidas. Eu notei um desprendimento por parte de todos os envolvidos, sobretudo por parte inclusive das torcidas Mancha e da torcida Comando Vermelho, que chegou atrasado, mas acabou chegando e contribuindo. Então com base nas ideias que foram surgindo, nós vamos tentar construir uma alternativa de convivência harmônica e responsável dessas torcidas. Eu não sei se vai ser possível ou eficaz, mas eu acho que vale a pena tentar. Vale a pena fazer com que essas torcidas voltem à sua vocação inicial de serem torcidas. E aí é preciso separar o joio do trigo, o torcedor do delinquente. Na oportunidade, os representantes das torcidas Alvi Rubro, Antiga Comando Vermelho e Mancha Azul, apresentaram sugestões para combater a violência durante os jogos. Isso vai ter que ser um trabalho conjunto com a Polícia Militar, onde passaremos para o policiamento e para o Ministério Público o cadastro de todos os torcedores que serão componentes cadastrados à torcida. Passaremos juntamente com documentação e comprovamento de residência. Assim ficando mais fácil a identificação dessa pessoa que venha cometer algum ato de vandalismo. Para mim é positiva essa reunião porque é importante para que acabe com essas violências que estão tendo aí nos bairros entre torcidas organizadas. E melhore mais o convívio entre torcidas, entre amigos. As sugestões serão analisadas pelo desembargador Tutimé Zairan, responsável pela decisão da volta das torcidas organizadas aos estádios. Também estiveram presentes à audiência e contribuíram com o debate o juiz Cléber Borba Rocha, responsável pelo juizado do torcedor, representantes do Ministério Público e o comandante de policiamento da capital, Coronel Sampaio. Vários ministros do Superior Tribunal de Justiça estiveram em Maceió para discutir no seminário o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O Superior Tribunal de Justiça promoveu no pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas o Seminário sobre Direito Administrativo Moderno. O evento reuniu diversas autoridades nacionais e locais dos poderes executivo, legislativo e judiciário e abordou o tema Interesse Público versus Interesse Privado sob a ótica dos direitos fundamentais. O presidente Washington Luiz Damasceno Freitas participou da solenidade de abertura do seminário e falou sobre a importância do poder judiciário alagoano sediar este evento. Nós estamos recepcionando inúmeros ministros do Superior Tribunal de Justiça, o presidente da OAB nacional, enfim, personalidades da vida acadêmica, jurídica do Brasil. Então isso demonstra que o Tribunal de Justiça de Alagoas passa a ter um realce cada vez maior. Estamos discutindo matérias atualizadas, questões temporais aqui do ano 2015 e isso eleva e muito o bom nome que já tem o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Os participantes do seminário assistiram a cinco palestras ministradas por nomes de destaque nacional no cenário jurídico. Dentre eles, o ministro do STJ, Mauro Campo Belmarques, que falou sobre os limites da intervenção do judiciário nos atos administrativos. Como sabemos, nós temos que ter muita parcimônia, muita ponderação, muita razoabilidade nessa atitude do judiciário de intervir no âmbito dos demais poderes. Temos que partir sempre do pressuposto de que os poderes devem atuar harmonicamente, independente de nós, harmonicamente, e nunca um se sobrepondo sobre o outro. Ou seja, todos têm que estar fortalecidos. Então, é sob essa ótica que nós, no Superior Tribunal de Justiça, atuamos. Ou seja, intervimos no âmbito dos demais poderes, efetivamente, quando isso é essencialmente necessário. O ministro Humberto Martins, corregidor-geral da Justiça Federal e coordenador científico do evento, destacou o objetivo do seminário. Olha, como coordenador científico deste evento, Direito Administrativo Moderno, eu entendi de fazer este seminário do Centro de Estudos Judiciários da Justiça Federal, em Alagoas, na minha terra, onde iremos debater um tema de suma importância para a vida brasileira. O direito administrativo no campo de uma administração ágil, efetiva, produtiva, impessoal, mas, sobretudo, de respeito aos princípios da legalidade. Uma administração voltada ao gestor público, mas, sobretudo, ao cidadão que participa da administração. Uma administração prova, uma administração de qualidade, mas, sobretudo, uma administração que respeite os princípios da legalidade, com relação aos objetivos e com relação às atividades que o Estado deve ter, com relação à segurança jurídica, mas, sobretudo, à segurança do cidadão brasileiro. O Em Dia com a Justiça foi entrevistar o juiz responsável pelo juizado do torcedor. Na entrevista dada à repórter Mara Almeida, o magistrado esclarece o funcionamento do juizado dentro do estádio Rei Pelé e revela que, a partir de agora, os crimes cometidos durante as partidas de futebol terão julgamento imediato. Estamos aqui no 3º Juizado Especial Cível e Criminal de Maceió, com o juiz Kleber Borba Rocha, responsável pelo Juizado do Torcedor da Capital. E vamos falar com ele sobre esta unidade judiciária. Doutor, como funciona o Juizado do Torcedor e para que ele serve? O Juizado do Torcedor funciona com a equipe aqui do 3º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital. E as suas atividades são acompanhadas também pelo Ministério Público e Defensoria Pública. O Juizado funciona lá no estádio Rei Pelé e assim se dará em toda e qualquer partida que venha a ocorrer. O objetivo do Juizado é dar cumprimento às exposições do Estatuto do Torcedor, coibindo principalmente a violência. Quais os crimes que podem ser julgados no Juizado e quais os delitos mais comuns que acontecem dentro dos estádios? O Juizado tem competência para apreciar e julgar os delitos previstos no Estatuto do Torcedor e aqueles de menor potencial ofensivo que venham a ocorrer dentro e até um raio de 5 quilômetros do estádio. O que é mais comum é o uso de drogas e a violência à pessoa ou patrimônio. Como é feito o julgamento de um suspeito? Aquela pessoa envolvida com um delito, ela é levada pela Polícia Civil ao Juizado do Torcedor e lá, acompanhado do defensor público, é proposto pelo Ministério Público ao autor do fato uma transação penal, caso ele preencha os requisitos legais. Nessa proposta de transação penal, o Ministério Público pode apresentar como condição ao autor do fato o afastamento do estádio, dentre outras condições. Outras causas cíveis também podem ser julgadas no Juizado? Sim. O Juizado do Torcedor não tem competência apenas criminal, ele tem competência também cível. E nessa Seara, o Juizado pode apreciar ocorrências como venda de ingressos, instalações do estádio, acesso a pessoas portadoras de necessidades especiais, dentre outras causas cíveis. Para finalizar, qual o conselho que o senhor dá aos torcedores que se dirigem aos estádios para cometer crimes, ao invés de prestigiar a partida de futebol e torcer pelo time? Aquelas pessoas que pretendem comparecer ao estádio, peço que o façam apenas com o intuito de prestigiar, de torcer pelo seu clube. Pois, se comparecerem com o intuito de praticar qualquer ato de violência ou de cometer outros delitos, poderão ser afastados do estádio e até presos. Muito obrigada, doutor Kleber. Voltamos ao estúdio. Um curso reuniu mais de 100 servidores do Tribunal de Justiça de Alagoas no Fórum da Cidade de Arapiraca. No evento, eles se informaram sobre o novo Código de Processo Civil. Confira. Com o auditório do Fórum de Arapiraca repleto de servidores, o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas, iniciou as atividades da Escola Superior da Magistratura no interior do Estado. Cerca de 130 servidores de comarcas do Agreste e Sertão Alagoano participaram do curso promovido pela ESMAL sobre o novo Código do Processo Civil. A importância é muito grande porque, através desses cursos, nós estamos qualificando aos servidores. Agora, nós sabemos da aprovação do novo Código de Processo Civil. Ele vai vigorar daqui a pouco tempo. Então, os servidores precisam estar afeiçoados a esse novo instrumento legal. Eles precisam saber a questão de prazo, a questão do recebimento de processo, como é que as coisas podem acontecer. E, naturalmente, quem ganha com isso é o jurisdicionado, é a sociedade. Porque, tendo servidores qualificados, a prestação judicial passa a ser muito mais rápida. O Código do Processo Civil vigente foi editado em 1973, durante o regime militar. Sua modernização foi iniciada em 2009 e tramitou por mais de cinco anos no Congresso Nacional. Em dezembro de 2014, o Senado aprovou o novo Código e, em março deste ano, ele foi sancionado. O juiz Lucas Lopes Doria ministrou o curso e destacou que o objetivo da capacitação é mostrar as principais mudanças no novo CPC. O código, ele começa com uma parte principiológica que não havia e uma formatação estrutural diferente. Essa formatação estrutural se destina a dar uma melhor visibilidade do código como um todo. E acho que atendeu o seu objetivo. Demais disso, ele trouxe um rito unitário, de modo que não tenhamos duplicidade de caminhar de processos. Isso, certamente, com a perspectiva de tentar com que os processos caminhassem mais rápidos. Para o juiz Alexandre Machado, coordenador de cursos da ESMAL, o início das atividades da escola em Arapiraca é uma forma de aproximar o servidor. A forma de a escola era se aproximar do servidor, nós sabemos da dificuldade do servidor, de se deslocar a Maceió, hospedagem, passagem, alimentação. Então, não é tão simples o servidor se deslocar a Maceió, fazer dois, três dias de curso. Então, é mais fácil que a escola venha ao servidor para capacitá-lo, para bem capacitá-lo. O oficial de justiça, Adriano Roberto dos Santos, servidor da Central de Mandados de Arapiraca, elogiou o tema escolhido para capacitação. Eu acho que não teria tema melhor para tratar nesse momento do que o novo Código de Processo Civil. O Código tem um mês de sancionado, mas assim, é uma ânsia grande do jurisdicionado, do servidor, da pessoa, do operador do direito, em saber quais são as novidades desse Código. Então, capacitar o servidor para que o servidor possa lidar de igual para igual com aquela pessoa, com o advogado que está conhecendo o Código, não tem coisa melhor. Acho que seria, dentre os temas que estão no momento na seara jurídica disponível, não teria nenhum melhor do que uma atualização no novo Código de Processo Civil. O Em Dia com a Justiça de hoje termina aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias do mundo jurídico em nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube ou através do Facebook. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho